Um mundo para chamar de seu ou quase isso. Os terrários tem despontado como tendência de consumo e decoração em São Paulo. São pequenos ecossistemas praticamente autossuficientes que tem encantado os paulistanos. Só umas gotinhas de água a cada dois meses. É tudo que o Jardim do Reinaldo precisa para ficar sempre verdinho. O jardim não, os jardins, porque a coleção não para de crescer. Ele conheceu os chamados terrários em uma feira de antiguidades aqui em São Paulo e se apaixonou por esse universo autossuficiente. Por ser um microclima dentro de um vidro, você observa a condensação de água, o nascimento de novas plantas num mundo microscópico. A natureza exige ser contemplada, para a gente poder dar valor para ela, ela exige a contemplação. Esta loja em Higienópolis é um mundo dos mini jardins fechados. São dezenas de opções, muitas vezes com formatos surpreendentes, como essas lâmpadas incandescentes ou pequenos vidrinhos que viram colares vivos. Há cinco anos, Roger montou um terrário para um amigo. As encomendas começaram a aparecer. A experiência deu tão certo que ele abandonou a carreira de executivo em uma multinacional para ficar junto às plantas e miniaturas. Para montar os jardins, ele usa diferentes tipos de pedras, intercala com areia e terra e plantas que gostam de pouca luz e muita umidade. Roger também usa miniaturas para trazer uma história às peças. Isso é uma brincadeira, uma forma de você personalizar um terrário, você contar uma historinha, uma cena ali dentro do terrário. O terrário encanta qualquer pessoa, mas ele é especialmente legal para quem gosta de plantas, mas acha que não tem muito jeito para cuidar de um vaso, porque não tem mistério. Tudo o que você tem que fazer com um desses aqui é colocar em um ambiente com um pouco de luz natural. O resto, a terra, a umidade e as plantas se encarregam de fazer. E não se assuste se o seu terrário começar a suar. É um efeito normal e esperado. Essas gotículas que a gente vê no vidro nada mais é do que a chuva, a água que vai escorrer pelo vidro e vai regar aquele jardim novamente. Então isso, inclusive, é uma característica para você saber se o seu jardim precisa ser regado ou não. Aqui os terrários custam de R$ 45 a R$ 850, dependendo do tamanho e dos materiais usados. Estes intermediários, por exemplo, saem por R$ 250 em média. Há também jardins abertos com suculentas e cactos. E esses que mais parecem bolhas de sabão com raízes aparentes. Muita gente chega aqui e fala assim, olha, eu não tenho tempo, não tenho muito espaço, mas eu quero ter um jardim. É um bem-estar de você poder olhar, às vezes a gente está batendo um papo, às vezes a gente vê uma pessoa olhando, é muito agradável. Muito agradável.